Música Muito boa tarde, o Terras de Gaia tem o prazer de entrevistar Augusto Silva, presidente do clube Aventura da Aldeia, um clube situado na freguesia de costuma, mas mais precisamente, um clube ligado aos desportos de gravidade. Muito boa tarde, presidente Augusto Silva. Antes de mais, boa tarde e obrigada por aceitar falar connosco. A minha primeira questão, que não é bem uma questão, é para começar gostaria que falasse um bocadinho sobre si, da sua história de vida. A minha história de vida, sou natural de costuma, nasci mesmo em costuma, na altura não se nascia no hospital, nasci assim em casa, nasci mesmo em costuma e tive um percurso de vida na escola. Como todos, e cheguei a um ponto em que, pronto, não consegui estudar mais e fui trabalhar. Trabalhei, pronto, sim, ainda trabalho. E um dia resolvi, pronto, entre amigos, porque acabámos por criar amizades distantes e eu convidei os meus amigos a irem lá a uma casa que eu tenho lá em costuma. E então começámos a juntar lá e a fazer uns piqueniques, uns churrascos. E estávamos por ali, aos fins de semana, passávamos o nosso fim de semana ali. Pronto, e foi mais ou menos isto que levou à fundação da Associação, que é o Clube Aventura da Aldeia. E como é que surgiu a paixão por estes esportes de gravidade? Ah bem, nós estávamos lá naquelas brincadeiras, naqueles churrascos, e no meu trabalho profissional lidava com muita gente. E uma vez houve um empresário que me convidou para ir à aldeia dele organizar uma corrida de carrinhos de rolamentos. Foi mesmo um convite que ele me fez, pessoal, e eu disse, não sei se consigo organizar isso, mas eu tenho um grupo de amigos que se juntam lá na casa da aldeia a fazer uns churrascos. Vou falar com eles e pode ser que eles alinhem, e assim foi. Andámos alguns meses a preparar a corrida, chegámos a acordo nas coisas que são necessárias, e fomos organizar a corrida. Organizámos a corrida e tínhamos 13 pilotos. E neste momento quantos têm? Hoje em dia temos uma lista de pilotos, assim, a nossa base de dados está nos 300 e poucos pilotos. Como é que você nos descreve, assim, de forma mais detalhadamente possível, como é que nos pode descrever a nível de campeonatos, como é que eles são organizados, como é que no final as provas são avaliadas, o mais detalhadamente possível? Vamos a mais ao início, porque isto começou como uma brincadeira, pronto, fizemos essa corrida. Mas tivemos alguns problemas, nomeadamente a aquisição de seguros, licenças. Então tivemos a necessidade de recorrer a uma associação. Neste caso foi a associação local que nos forneceu o número contribuinte. Passámos essa fase. Depois de terminada a prova, todos gostaram do nosso trabalho. Ficámos todos entusiasmados e resolvemos fundar mesmo a associação. E então, como era conhecido os fins de semana na Casa da Aldeia, os churrascos da Casa da Aldeia, então resolvemos chamar-lhe mesmo Clube Casa da Aldeia. Não foi possível registar Casa da Aldeia, porque existia já um nome registado. Então a associação foi criada como Clube Aventura da Aldeia. Precisamente para dar continuidade à Casa da Aldeia, registámos esta marca que está aqui, esta imagem. Isto é uma marca registada. Pode mostrar para ali. Isto é a nossa marca registada de Clube Casa da Aldeia, mas que oficialmente a associação chama-se Clube Aventura da Aldeia. Depois dessa fase, entrámos numa fase mais avançada, que foi criar regulamentos para isto. Foi uma das nossas dificuldades no início. Não havia regulamentos, não havia regras, as pessoas chegavam para correr, inscreviam-se e perguntavam como é que ia ser. E nós tivemos que criar toda uma série de regras para as corridas. Hoje em dia, qualquer comissão de festas que tenta fazer uma corrida de rolamentos, vem buscar as nossas regras e se ajusta à situação deles. Mas a base é a nossa, porque estas regras não existiam. Fomos nós que criámos estas regras todas. Então, começámos a criar as regras e começámos a pensar também no sistema de conometragem. Porque antigamente corria-se, mas corriam uns contra os outros. Era o que tivesse o carro mais rápido é que ganhá-la. Nós mudámos um bocadinho isso. Não correm todos juntos porque é perigoso. Então criámos um sistema de conometragem. Fomos aperfeiçoando. E agora temos um sistema de conometragem já quase profissional. Ou seja, está neste momento também pronto um sistema novo de conometragem ainda mais fiável do que aquele que tínhamos. Que está ligado diretamente a computadores, descarrega diretamente os tempos. É um sistema já muito mais avançado. Mas adequado à situação dos carinhos. Isto tudo também vem da paixão da nossa infância. O cara aí queria, tinha perguntado o porquê. Sim, a brincadeira é bonita, mas se no bichinho não estiver cá dentro, nós nunca chegámos lá. Então nós, quando éramos novos, brincávamos com o pneu com dois paus metidos lá dentro a fazer corrida. O arco, o peão, também tínhamos os carrinhos de rolamento. Que era precisamente assim uma tábua com quatro rolamentos. Não era tão perfeito como essa. Mas era assim uma tábua com quatro rolamentos. Nós brincávamos com isso e isso despertou em nós as nossas origens. Então tivemos aquela vontade de voltar a fazer corridas. E começaram-nos a pedir cada vez mais. Como ouviram, nós organizávamos várias corridas. Começámos a ser solicitados por juntas, câmaras. E começámos a organizar a nível do país todo. 2012 foi a nossa primeira corrida. 2013 fomos convidados pela Câmara de Cascais. E fomos para Cascais fazer uma corrida de rolamento. 2015, se não estou em erro, foi quando resolvemos fazer mesmo um campeonato nacional. Avançámos com o nosso primeiro campeonato nacional. Que é o desporto de escravidade. Porque é. Os carrinhos de rolamentos não são só, por si, o desporto rei da associação. Nós temos o desporto de gravidade. Porque isto é um trike. Apareceu muito recentemente cá em Portugal. Precisamente na altura em que nós estávamos a começar o campeonato dos carros de rolamentos. E, como estávamos a começar o campeonato, vieram-nos pedir para incluir os trikes. Além dos trikes, apareceram carros com rodas de borraixa. Porque diziam que não tinham rolamentos e então tinham umas rodas de borraixa. Então nós pensámos. Bem, este campeonato tem que ser um campeonato que não pode ser de carros de rolamentos. Começámos a falar com várias pessoas, com vários pilotos. Incluindo os skates. Existe a vertente do downhill skate. Que vão em cima da prancha. Também na mesma estrada que os carrinhos. Então, chegámos à conclusão de que o ideal seria chamar-se mesmo campeonato de esportes de gravidade. Porque, no fundo, o que faz mover tanto os trikes como os carros, como os skates, era a gravidade. É simplesmente a gravidade de descer a montanha e que faz com que isto atinja velocidades muito grandes. E isto surgiu daí. Falou agora das velocidades. Agora, cada carrinho é um carrinho. Se puder, assim, falar as diferenças que existem entre cada um. E, por exemplo, como é que no final de uma prova é decidido, por exemplo, o vencedor. Se é aquele que, por exemplo, chega ao fim e ganha. Imagino que esse primeiro a atravessar, digamos, a meta. Imagino que cai num percurso, mas que chega, mas é o primeiro a atravessar. Se depois há uma penalização. É isso que gostava que me falasse. Que também despertasse um bocadinho a cruzira sobre isso. Cada carro é um carro. Cada categoria tem a sua classificação. Estes são os carros MF20. Portanto, pode ser madeira ou ferro. Neste caso, é um carro de ferro. Com rolamentos até 20 cm. O diâmetro do rolamento tem 20 cm. Não pode ter mais que isso. Pode ser madeira ou ferro. Este é um triciclo. A categoria dos triciclos são os chamados trikes. Tem uma roda de bicicleta na frente. E tem duas rodas de karting atrás, forradas a PVC. Pode ser ou apego. Que é, por exemplo, plástico. O pneu nunca pode tocar o chão. Tem que ser o plástico a tocar o chão. Porquê? Quem já viu corridas de trikes sabe que o único travão está aqui é os pés. Além deste travão, só tem os pés. Atrás escorrega, desliza, faz drift. É mesmo para isso. É o domínio do triciclo a fazer drift. Tanto estes como estes atingem velocidades na ordem dos 90 a 95 km por hora. Em percursos, estado de estado, pelos tempos que eles fazem, estão a atingir esse tipo de velocidade. Aquele tipo de carro é o carro mais tradicional. Se é um carro que anda na ordem dos 15, 20 km por hora, é para brincar. Normalmente é para miúdos. Os miúdos gostam de correr com esse carro tradicional. Porque também é menos perigoso e é porque atinge menos velocidade. Depois também tem os skates, que skates a atingir 120, 130 km por hora. O recorde do mundo, se não estou em erro, foi batido o ano passado a 154 km por hora. Estamos a falar de um desporto de alta velocidade para quem não tem travões. É que não existe travões. Relativamente à classificação, fazem uma descida de reconhecimento. Sempre que há uma corrida, vão fazer uma descida de livre. Vão reconhecer o percurso, saber onde é que são as curvas perigosas, onde é que podem andar mais ou menos. E depois, são feitas largadas individuais. Cada categoria faz a sua largada individual. Os pilotos saem de 30 e 30 segundos. Existem os cronómetros desde a saída até a chegada. Esse tempo marcado, a diferença entre o tempo de saída e a de chegada, é que dá o tempo final. Eles não correm um, dois contra dois ou três contra três. É individual. E é aí que nós conseguimos ver quem é o mais rápido. O mais rápido de cada categoria. Os três primeiros são classificados com um troféu e uns brindes dos patrocinadores. E o quarto lugar tem uma garrafinha de patrocínio da associação, que já há alguns anos que nos patrocina. Portanto, isto tem direito a ser querratinho. A associação Barra Clube tem tido cada vez mais visibilidade, não só em Gaia, mas também, como falou um bocado, em Lisboa, Cascais. Como é que têm visto os apoios dados, tanto pela Câmara, como também pela Junta, uma vez que dão um grande nome à freguesia de costuma? Sim. A Câmara, o único apoio que nos deu foi ceder o autocarro. Quando fomos para Cascais, fomos a Cascais três anos seguidos. Durante três anos fomos realizar a prova a Cascais e a Câmara cedeu onde sempre o autocarro. Fora isso, não tivemos apoio mais nada da parte da Câmara. Também, assim, existe muita dificuldade em chegar às pessoas certas dentro da Câmara para nos darmos a conhecer. E isso é um entravo muito grande em Gaia. A nível de Junta, a Junta convida-nos, convidava-nos. Agora, esta Junta não nos tem convidado e devido à pandemia, então ainda piorou. Mas, anteriormente, a Junta convidava-nos para organizar a corrida do dia 25 de Abril, que é já uma tradição em costuma. Já, se eu não estou em erro, há 20 e tal anos se organiza a corrida do 25 de Abril em costuma. Há muitos anos mesmo que se organiza a corrida de regulamentos em costuma. Primeiramente, era a Junta que organizava com o Gabinete da Juventude. Depois, quando nós fundámos a associação, a associação começou a ter um peso muito grande na organização de corridas. E, então, a Junta achou por bem convidar-nos para sermos nós a organizar a corrida em costuma. Corrida que entra no nosso campeonato também de esporte de escravidade e que tem um percurso já muito acentuado lá. Imaginemos que não existe aqui o Covid, que nunca existiu o Covid. Como é que seria o dia-a-dia da associação, a nível de treinos, a nível de competições e que tipo de competições também é que estava previsto para 2020, que infelizmente viram-se provavelmente obrigados a cancelar tudo e a aviar sem data prevista. Muita coisa. Posso começar pela nossa equipa de futsal. Temos uma equipa de futsal amador que participa na Liga MasterFood, que na altura que apareceu o Covid e que tiveram que suspender tudo, estávamos em primeiro lugar. Ficou tudo em suspensa. Neste momento ainda está. Não sabemos quando é que será retomada, porque só algumas competições foram retomadas. A nossa ainda não foi. Tínhamos passeios turísticos que costumávamos fazer. Caminhadas, geocaching, o rafting, o slide, o rapel, a escalada. Todas estas atividades que estavam programadas para ser feitas tiveram que ser canceladas. A nossa maior prova, no fundo, o nosso maior evento era as corridas de volamento, que era o que nos ocupava mais tempo. Mas por um meio íamos tendo, na altura de inverno tínhamos o rafting. Havia fim de semana que não havia, a parte de corridas, havia sempre um ou outro grupo que gostava de fazer uma escalada, um rafting, um dragging e que combinava connosco. Foi em Mestadariço. Os passeios turísticos também. Temos um cargo de todo terreno que fazia de guia e que levava sempre, portanto, fazíamos uns passeios, levávamos grupos a acompanhar-nos por pontos de interesse. E tudo isto ficou parado. Há dois anos que a Associação não faz uma única atividade e tampouco tem uma palavra da Câmara a perguntar se a Associação precisa de alguma coisa. Qual é a sua opinião acerca desta suspensão das atividades sem qualquer data prevista para retomar? E qual é que será, qual é que tem sido o impacto e qual é que você acha que será o impacto desta pandemia? Na verdade, não há uma data prevista para tudo voltar. E qual é que tem sido o impacto e qual é que você acha que vai ser o impacto no futuro? Vai nos fazer pensar muito. Porque, felizmente, nós ainda não tínhamos uma sede oficial, porque nunca tivemos apoio. Chegou a estar prometido pela Junta a cedência de um terreno para a sede, mas nunca se passou de palavra e nunca se fez o protocolo necessário para isso. E a nossa sorte foi, precisamente, não termos nenhum funcionário a trabalhar, assalariado, neste caso, assalariado. Somos todos voluntários, vivemos todos do prazer que nos dá fazer estas brincadeiras e irmos passear. No fundo, o nosso rendimento nisto é os passeios que a gente faz, as pessoas que conhecemos e a alegria que nos dá chegar ao fim e dizer assim, conseguimos mais uma prova realizada, mais um passeio realizado e que toda a gente fica contente e que nos dá os parabéns no final. Isso é que é o que nos alimenta. O resto, é complicado. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Infelizmente. E que realmente faz-nos pensar mesmo muito se daqui para a frente vamos continuar assim ou vamos pensar em contratar pessoas para estar numa sede a tempo inteiro. Porque se volta a acontecer uma situação destas, sem apoio, sem nada, a associação tinha fechado mesmo completamente as portas. Agora, como uma última pergunta, que me leve bem, uma pergunta, como é que gostaria de ver a sua associação, o seu clube, daqui a 10 anos? Muito bem. Daqui a 10 anos, eu apresentei um projeto a esta União de Freguesias, diretamente ao Sr. Presidente da Junta, em que incluía um cabo de slide com 350 metros, na freguesia de Costuma. O Sr. Presidente ficou muito contente, gostou muito da ideia e disse que ia fazer de tudo que foi a pôr em prática. Inclusive, o Sr. Presidente da Câmara também chegou ao conhecimento da situação e disse que ia tentar ajudar naquilo que pudesse. Mas não passou disso. Foi promessas, promessas. Quando se falava no assunto, falaram que ia ter um impacto, uma visibilidade que podia afetar certas coisas em Costuma, porque Costuma vive muito da aparência da cascata que é Costuma e que isso ia ter um impacto grande. Eu penso que não. E que ia trazer desenvolvimento para Costuma, porque um cabo de slide em Costuma, localizado no ponto em que nós tínhamos falado, estamos a falar que estamos sensivelmente a cerca de 20, 25 minutos da cidade do Porto, com este turismo todo, que poderia dar um salto muito grande do nível turismo. Daqui a 10 anos, com o passadiço a chegar a Costuma, com o taxi fluvial, com todas as estruturas, isso era o sonho que eu gostava de ver realizar e ver a associação à frente desse projeto e andar com o meu pão e continuar com ele. E cada vez com mais visibilidade. Com mais visibilidade ainda. Muito obrigada pela esta entrevista e por esclarecer todas as dúvidas, que na verdade eram dúvidas, porque não era um desporto tão comum e acho que, sem dúvida, que é um desporto que merece toda a atenção e visibilidade. Obrigado. Obrigada. Queria, então, aproveitar para agradecer ao Terras de Gaia esta oportunidade que nos deu de fazer conhecer a associação e explicar todo este processo que é os carrinhos de regulamentos e todas as suas regras, por isso acho que devem continuar assim e um bem-haja para vocês. Muitas felicidades. E acabou assim mais uma grande entrevista dada ao Terras de Gaia e fique desse lado para ver mais entrevistas e mais notícias dadas por nós. Cláudia Costa, José Luis Teixeira, Terras de Gaia.